O miserável é um gênio! Vou mostrar pra você como é que você vai fazer pra transformar sua TV antiga em uma Smart TV Android e você vai conseguir instalar qualquer aplicativo. Então já pega esse vídeo, salve no seu celular e manda o mais rápido possível pra todos os amigos que eu vou te mostrar. O que você precisa ter é um pendrive qualquer e plugar na sua TV. Olha só, aí você vai deixar ele aí. Agora você pega um carro USB, pluga no seu celular e pluga na sua TV. Depois disso, abre o navegador, digita Tecnos Dicas e clica na primeira opção. Clica aqui nos três pontinhos, clica aqui na opção de entretenimento. Agora você clica aqui em transformar sua TV. Agora é só clicar aqui em instalar o aplicativo. Olha só, agora é só você vir aqui no app e clicar em instalar. Olha só, instalação em andamento, confirma na sua TV. Agora você pode desplugar e olha só, já tá instalando. E pronto pessoal, agora você pode aproveitar sua TV e instalar qualquer aplicativo nela. Fica muito top!